Pensei que vêm a chaltar-te comigo Dois, quatro? Porra Ah, isto não dá para matar, tenho que mesmo passar contigo Continuem a tentá-los Porra, não dá Ah, me mexeu, porra E Take-Two é um novo jogo de Hazelight, o estúdio indie de Joseph Fers Um nome mais recente na indústria, mas certamente com muito para dar aos videojogos Até porque os dois jogos do estúdio focaram-se em algo que parece cada vez mais esquecido em outras propostas O cooperativo Não estou a falar das dezenas de jogos cooperativos que existem no mercado Sejam competitivos, por equipas, ou mesmo títulos que podemos eventualmente jogar com amigos Mas nada nos impede da experiência sozinho, como o recente Outriders Falo em jogos criados de raiz para jogar exclusivamente dois jogadores E este, e Take-Two, é tão radical que apenas um jogador nem consegue arrancar com o jogo E tal como a Way Out, a Buddy Game lançada em 2018 É possível repartir o ecrã na mesma televisão ou jogar online O que faz todo o sentido nesta situação padémica em que vivemos E tal como já tinha a oportunidade de ter elogiado, esta proposta é uma prova de que ainda existe generosidade na indústria Dos dois jogadores, apenas um necessita comprar uma cópia do jogo Ambos podem sacar o jogo e mesmo que nenhum ainda o tenha adquirido O primeiro nível fica por conta da casa E digo já que vão querer continuar a aventura Funcionando muito num sistema de emparelhamento online de jogadores digno de elogios Mas lembrem-se mais uma vez que se não tiverem ninguém para jogar, este título não serve para nada E Take-Two destaca-se primariamente em dois sentidos O primeiro porque tem uma história com uma mensagem bastante real Sobre o efeito que um divórcio pode ter num casal e neste caso numa filha O segundo é que todas as mecânicas cooperativas, mundos a explorar Fazem todo o sentido romântico na história que se está a contar Se Joseph Fares é um produtor com um árbol na cheirão Com muita basófia no seu discurso E talvez o conseguimos relacionar com a história e personagem da Way Out Fica à surpresa de que o designer é igualmente um romântico com um grande sentido de humor E tudo isso é espelhado nesta nova obra E se quiserem parar de ver esta análise por aqui Fiquem já a saber que este é, para já, o principal candidato a jogo do ano Coisa pouca E Take-Two também é um título com duplo sentido O da vida, porque demonstra que cada casal é composto por dois polos O que é traduzido nesta aventura significa que ambos necessitam de trabalhar juntos para superar todos os puzzles Mas antes a história O casal Cody e May tem uma filha Mas os desentendimentos ao longo dos anos culminam com a decisão de divórcio A sua filha, com quinto desespero, fez um desejo destes voltar a entenderem-se E como por magia, as suas almas são transportadas para dois bonecos feitos pela criança O grande afetião desta aventura é um estranho livro de dicas de reconciliamento Com um vigor acelerado, tipicamente mexicano Que obriga o casal a ultrapassar uma série de desafios até se voltarem a reconciliar É uma tarefa que está muito longe de ser simples, mas a decisão parece inalterável E a jornada, testemunhada pelos dois jogadores, será bastante longa Neste caso com 12 horas até a sua conclusão O jogo apresenta-se como um título de plataformas em que cada jogador assume uma das personagens A partir da escolha inicial, cada um encarna as suas ações únicas que o jogo vai introduzindo ao longo dos diversos ambientes Que parece uma grande homenagem a querida incluir os miúdos E as aventuras de Arthur e dos Minimoise Tudo é gigante, incluindo os objetos mais banais que vão encontrar Assim com os insetos, inocentes, que passam a ser agora enormes e cheios de vida A aventura gira em torno da casa do casal, transformando locais simples em cenários verdadeiramente épicos Incluindo o jardim, o interior de um globo de neve, o sótano, ou até um relógio de cuco Apenas para referir alguns E tanto objetos banais como os pequenos animais ganham vida, a maioria relacionada com o dia a dia do casal Devido a Cody não ter limpo as árvores do jardim, está instalada uma guerra entre vespas e esquilos Apanhando o casal no meio E cada cenário é mais genial que o outro, incluindo a variedade de mecânicas introduzidas Se não soubéssemos que este jogo tinha sido produzido por um estúdio indie Rapidamente apontávamos para a mais recente obra de Miyamoto, ou mesmo dos velhos tempos da Rare É que este título oferece mecânicas variadas, que foram criadas apenas para alguns dos segmentos da aventura Algo que raramente se vê nas produções atuais, como se viu por exemplo em NieR Automata Num nível, Cody dispara pregos como se fossem lanças E May utiliza a cabeça de um martelo para se agarrar aos mesmos Já no outro, dispara combustível E a sua esposa, uma pistola de fósforos que incida ao composto Noutro nível, Cody consegue aumentar ou diminuir o seu tamanho Enquanto May utiliza botas de antigravidade E esta dualidade de mecânicas devem ser utilizadas de forma combinada E muitas vezes simultânea para ultrapassar os puzzles E Takes Two leva assim o seu nome literalmente Resultando ainda em consequências de voo, deslize por ferros, jangadas improvisadas ou viagens de sapos São mundos de neves dedicados à música ou no espaço E esta é uma viagem épica onde não sequer falta uma viagem das Dungeon Scrollers Colocando May como guerreira e o Cody como um feitiçero, por exemplo E se isso não bastasse, existem dezenas de mini-jogos competitivos espalhados pelo nível Só porque sim, não servem para nada senão para entreter um bocadinho os jogadores antes da sua viagem E não faltam easter eggs e homenagens a outros jogos e filmes Sempre a colocar um sorriso na cara dos jogadores É uma viagem incrível, onde não faltam bosses para enfrentar Com diversas modificações e claro, a requererem uma estratégia cooperativa para serem superados O jogo é completamente jogado em split-screen, lá está Mas pessoalmente, e ao contrário do costume, este não me fez confusão E consegui manter a atenção na minha personagem E o engraçado, quando se faz uma stream deste jogo É que os espectadores podem estar sempre presentes na perspectiva de um e de outro jogador Numa experiência mais completa da aventura Estamos a falar então de 10 a 12 horas de duração Mas a variedade é tanta que parecem terem passados dezenas de horas de uma aventura épica A partir de agora, a Hazelight é um nome a ter em conta na indústria E espero que Joseph Fares venha a público rapidamente Não apenas para dizer Fuck the Oscars Mas algo como Estou ansioso para vos mostrar o que vem a seguir Que é o que ele tem feito sempre Manter o estúdio independente vai ser muito complicado Até porque dizem que a Microsoft anda por aí a adquirir talento Remember that! If you succeed, you will be rewarded your first piece of the letter Good luck! Woo! Tchau, tchau.